Bom pessoal, a minha irmã vem agora desleitar a cabra, vou mostrar a vocês aqui como é que ela faz, ela tira leite dessa aqui da preta e da de três bicos de peito. Vem comigo que eu vou mostrar a vocês, olha só, criação linda essa criação dela aqui, aqui as cabras, a minha cabrinha ali está a ovelha e aquela dali, três bicos de peito, vocês já viram em outro vídeo, vou mostrar ela tirando leite para vocês verem, tá legal? Eu já vou logo pedir para você se inscrever em nosso canal, se inscreve, novo Angelinho, deixa o teu like, compartilha, tá? Compartilha o nosso vídeo para mais pessoas ficarem vendo nossos vídeos, tá? E curtindo e desejar, quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo em nosso canal. Galera, falta pouco para nós bater a meta de três mil inscritos, falta quarenta pessoas, eu peço que você se inscreva, compartilhe, para que nós bata essa meta de três mil inscritos, tá legal? Desejar, quero agradecer também a você que está curtindo nossos vídeos, obrigado, que Deus abençoe, tá? Olha, vem comigo, vem acompanhando, vem comigo, acompanha, que ela vai tirar leite da cabra, essa tem três bicos de peito, vocês viram em outro vídeo, e eu vou mostrar de pertinho, ela é assustada, né? Deixa eu ver como é que a minha irmã consegue tirar leite dela, olha lá pessoal, olha lá os peitinhos dela aí, olha aí, deixa eu ver, ela está um pouquinho assustada, deixa eu tentar pegar aqui o ângulo, Olha aí, olha lá pessoal, ela sempre lava as tetazinhas dela, que é para indetar luz todos os três da leite, viu galera? Olha aí, olha como é que é, deixa eu tentar mostrar mais um pouco aqui, de perto, fica aí Bita. Tem que segurar ela, é? Não. Olha aí pessoal, olha tirando leite de pertinho aqui, olha. Olha pessoal, olha. Olha aí pessoal, tirando leite, tá? Olha, bem legal. Olha ali, e as duas cabras da esse cardeirãozinho cheio, viu? Você viu ela aí em outro vídeo, tirando leite da novilha? Agora das cabras, está bem acostumada as cabras aqui, olha. Olha que coisa legal aí pessoal, olha. Os três bicos de peito, ela tirando leite aí, olha. Calma, está dura ainda. Calma, essa aí está dura ainda. Olha pessoal. E ela é sossegada aí, olha. Essas cabras, elas são raçadas, apropriadas para tirar leite. Ela vai tirar daquela preta também, olha. E você vai acompanhar comigo aí, tá? Olha essa paisagem aqui, linda rapaz. Opa, 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 aqui, 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 ó. Ó, 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 ó. Se a novilha deixasse, ela fazia isso aqui pessoal, ó. Ela tirava com as duas mãos. Já que a novilha é um pouco assustada, aí não dá para fazer isso. Mas olha o tanto que já tem de leite no caldeirão pessoal. Olha aí, ó, ó. Deixa eu mostrar aqui de pertinho mesmo, olha aí, ó. Deixa eu pegar esse lego aí, ó. Ó pessoal. Ela é bem prática mesmo, tá? E olha só quem já está aqui esperando o leite, galera. Olha a regra, galera. Olha, um, dois, três e lá está o Billy. Já todos eles aqui em fila esperando o leite. Para quê? Para papar o leite, rapaz do céu. Olha aí, olha a fila, olha. Olha a fila de gado. Lá está o Billy, que adora o leitinho de cabra, rapaz. Aí muitos vão perguntar, e por que você não come? Tirou, ó. Ó, já tirou, pessoal. Olha como ela estava. Estava bem cheirinho, olha como ficou os peitinhos, ó. Olha o monte, pessoal. Olha o monte. Está de uma só. Vamos lá, vamos acompanhar da outra lá. Aí você pergunta, e por que você não come esse leite? Então, aí tem a leite da novilha. Aí a mãe aqui, eu não gosto de leite, pessoal. Tudo que for de leite, eu não me agrado, eu não como. Mas a minha mãe sempre comia, mas a minha irmã, o leite da cabra, agora tem a novilha. Olha a outra, pessoal. Olha a outra aqui, ó. Essa é mais brava. Essa é mais brava, ó. Essa é mais brava, né? Aí, pessoal, ó. Eu vou tanto de leite, viu? Já está. Olha, tem que bater assim nas tetinhas dela. E você tem que segurar uma patinha dela, que vai poder ela... Um detalhe, pessoal, são tudo... Mostra aqui o ubrizinho dela. Olha o ubrizinho dela aqui, ó. Tudo de raça mesmo, pessoal. Isso aqui é o ubrizinho dela. Olha, rapaz, fala uma mulher. Olha aí, ó. Ela é um pouco assustada, mas deixa eu filmar aqui. Dá para vocês verem aí, que tem que segurar. Já que ela de lá é mais acostumada, a branquinha. Aqui tem três bicos de peito. E os gatos continuam vindo atrás da gente. Olha aí, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Olha lá, onde vêm os gatos lá, ó, pessoal. Dá um desenho aqui, ó. Eita, nós agataramos aí toda atrás. Lá está o Billy. E lá está o Bode Júnior. Olha o Bode Júnior lá, ó. Olha o Bode Júnior. E olha essa visão aqui, pessoal. Que coisa linda aqui. Nessa chegada aqui é bem prana aqui. Bem prana mesmo. Ali fica a casa do meu pai e da minha irmã, ó. A casa centenária fica logo aqui. Uma casa centenária aqui, pessoal. A casa centenária. E aqui está chegando os gatos atrás de... Pegar o rango aqui, ó. O leite da cabra. Mas quase todo dia ela faz isso. Essa mesma penitência. E esses gatos... De três em três dias, é? É. De três em três dias, pessoal. Ela está fazendo aqui, ó. Para não perder os peitos dela. Para não perder os peitos dela. Ou seja, ela não está... Ela está desleitando. Ela está com três meses que eu estou buchudo. Aí com quatro meses eu não tiro mais nenhum. Ó, está vendo, pessoal? É para deixar já para o Bode Júnior. Se ela não fizer isso, pessoal... Ela raspa os peitos dos arangos. Exatamente. Aí ela tem que fazer isso. Senão ela termina... Perder os peitos delas, tá? As tetinhas dela. Aí... Os Bode Júnior quando nascer... Vai ter trabalho... Para... Sobreviver, né? Olha aí, pessoal. E o Bode Júnior está... O Bode Júnior está ficando cheio já, hein? A farra é desde aqui, ó. Olha, já tirou de um lado. Vai tirar de outro, ó. E eu estou aqui debaixo. Baita de um pezão de jabulão. Eu filmei e não tenho outro vídeo, pessoal. Filmei e não tenho outro vídeo aí. Olha só. Olha só o tanto já, ó, pessoal. É de verdade mesmo. É que legal, hein? Esse daqui está mais duro. Ó, ela falou que um aí é mais duro. Aí tem que segurar. E aqui está os gatos, ó. Continua um aqui, um ali. Outra chegou, desistiu. Está ali, ó. Lá na frente. Olha essa visão. Que coisa linda, pessoal. Lá está a minha casa, ó. Lá está a minha casa. E está bonito para chover, pessoal. Deu uma chuvadinha até boa, galera. Deu uma chuvadinha até boa hoje. Deu uma chuvadinha até boa hoje. Deu uma chuvadinha até boa hoje. E vocês vão ver o resultado final aí do leite aí da das cabras. Tá legal? Bom, pessoal. Ela já terminou, ó. Está aqui, ó. O baldinho de leite. Aqui o caldeirãozinho, ó. De leite. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Deixa eu botar aqui no chão e mostrar direitinho. Olha aí a vocês aí, ó. Não, não vou derramar. Tem que dar aí. Pronto, ó, pessoal. Coisa linda. E olha só os gatos. Aqui, ó. Já para pegar o rão. Vou mostrar para vocês aí, ó. Vou mostrar para vocês o que é que ele faz. E eles fazem, né? Olha, pichanos. Olha o monte que está vindo aqui. Deixa eu tentar colocar a câmera aqui para vocês verem aí. Olha aqui eles, ó. Bora pichanos. Olha o monte aqui atrás de mim, ó. Olha o monte, pessoal. Vindo aqui atrás. Olha a corda aqui, ó. Olha esse monte aqui, ó. Bora? Bora, pichanos. Olha o leite que eu estou trazendo, ó. Olha aqui, pessoal. O leite aqui, ó. Eita, nós. Bora, pichanos. Bora, chega. Chega, pichano. Olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha a carreira deles. Olha, olha, olha. Olha a carreira deles, ó. Passaram aqui pertinho. Eita, pessoal. Olha lá a carreira deles. Olha a alegria, ó. Agora é tudo. É cachorro, é tudo, pessoal. Olha só. A alegria. Aqui, pessoal. Rapaz do céu. Olha só. A alegria aqui dos gatos aqui, ó. Chegando aqui. E vem chegando também os cachorrinhos. Olha. Toma, segura. Bota aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha, ela vai colocar. Cada um lá tem seu pratinho, ó. Olha o tanto aqui, ó. Eita, nós. Cada um. Olha, olha. Olha, pessoal. Tanto gato, pessoal. Agora há pouco, soltaram ali. Eu tava tirando umas laranjas. Eu tava tirando umas laranjas, pessoal. E soltaram lá. Quando eu vi o cara lá. Tava, 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 tava. Tanto ligar a mão. Quando eu cheguei lá. Era uma gata dessa preta pequenininha. Eu acho que é irmão dessa aqui, ó. Que soltou. E o cara saiu dando risada. É, mas ainda eu vou colocar uma câmera que eu quero ver quem é que fica soltando esses gatos aqui, pessoal. É tudo que solta aqui, ó. Na chácara do meu pai. Lá na casa centenária. E corre tudo pra cá. Aí eu vou colocar uma câmera lá que eu quero ver quem é que tá soltando esses gatos aí. Que é pra gente tomar uma devida providência aí. Com a autoridade que isso não pode ser crime. Ó. Tudo que solta aqui, pessoal. Tudo que solta aqui, ó. Aí não dá certo. Então, pessoal. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like. Curte. Compartilha. Comenta. E... Aguarda que tem mais vídeo.